Qual que é seu nome? Matheus E qual que era seu sonho, Matheus? Tirar foto com o jogador de São Paulo Você realizou ele? Sim Claro que eu tiro Aí, vai lá Viu, viu, viu Viu? Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu Eu tô te vendo Ai, aqui, vai amanhã nada Viu, viu Meu Deus, você pode tirar uma foto comigo? Não, vamos tirar ele vô trair Ó, a sua mané Eita, tete Bora, olha lá Viu, viu Era demais, viu Viu, viu, viu Viu, viu, meu amor E nunca mais vou errar Quando errei com você É o prazer de errar Foi uma surpresa, foi uma notícia boa Estou feliz, estou ansioso por essa estreia, por esse momento Na quinta-feira tive a felicidade de fazer um gol pela equipe de aspirantes E na manhã seguinte ser chamado para participar do jogo de amanhã Eu participei pela primeira vez no Profissional em 2016 Fui relacionado quatro vezes para a equipe principal Em 2017 eu saí para o Paraná E agora no começo do ano eu fui para o Guarani Tive a felicidade de ser campeão Paulista da Série A2 pelo Guarani Fiz 11 partidas E com esse grupo é a primeira vez que estou sendo relacionado A partir do momento que você coloca o uniforme, que você coloca a camisa Você tem que vestir e tem que saber que ali você não está carregando só você Você está carregando um milhão de pessoas juntos E são essas pessoas que te dão a força para você poder alcançar os objetivos E eu creio que assim que eu colocar aquela camiseta Tenho certeza que as coisas vão ser diferentes E a gente vai dar muitas alegrias aos torcedores tricolores Eu tenho que pegar um material, uma bola, um coleche e ir ao lugar outro Está muito bem, dá-lhe mais rápido, dá-lhe mais rápido, dá-lhe mais rápido Atentos, atentos, atentos Bola amarelo, bola ao lado amarelo, coleche de outro lado Coleche... A gente espera que vai ser um jogo bem difícil, um jogo complicado Porque jogar com o Cruzeiro aqui é sempre muito difícil Temos que imprimir o nosso ritmo e tentar não deixar eles jogarem E com certeza a gente vai sair daqui com um resultado positivo Aquilo que a gente tem planejado E com certeza dar mais um passo importante para os nossos objetivos www.xs.gr. corona.com